Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez tudo aqui pra vocês, mais um vídeo nossa série de Minecraft, a atividade, sim gente, essa série muito da hora com vários participantes, o link do canal da galera tá na descrição e galera, antes de tudo, eu já queria pedir pra você deixar aquele like, sim, eu tenho um desafio pra vocês, desafio vocês deixarem o like antes de, deixa eu ver, hum, eu caí aqui embaixo, galera, eu caí aqui embaixo, fechou, e vocês já estão vendo, pegando spoiler aí, ó, Então vai lá, dá o like, dá o like, dá o like, pronto, quem conseguiu é o Mito, mano, comenta aí quem conseguiu, eu nem dei 3, 2, 1, né, é só quem Mito vai conseguir, mas se você não conseguiu, você deixa o like também, e tem um cara aqui, mano, é, mano, oi, oi Arnaldo, ó, você não me bate, você não me faz, ó, eu vou te matar, vai parar, ó, você não me bate, galera, eu consegui um bagulho desses, ó, Que é meio que do Harry Potter lá, mano, uma mãozinha dessas, eu tava matando alguns mobs e dropou, mano, só que isso aqui não dá dano em nada, eu acho, caraca, dá crítico, é, não dá dano em nenhum dano nesse bichão, não, mas galera, olha só, o Luís tá aqui no servidor, eu acho que ele tá falando alguma coisa no vídeo dele, Mas olha isso, gente, como tá a vila, assim, a vila foi, tipo assim, expandida, ela tava muito apertada, tava muita coisa junta, tipo, a casa do Ajota tava aqui, tava, tava muita coisa junto, tava, tinha muita montanha, muita coisa, tava tudo muito apertado, Então, eu acho que alguém, não sei quem foi, tá, comenta aí, ah, quem vocês, ah, quem, quem foi, tá, não sei quem foi, não tava aqui no servidor, ah, reformaram a vila, tipo, fizeram uma reformada, ah, a casa que tava explodida do Pedro, que eu fiz, não tá aqui mais, eu acho que vai ser, ah, refeita, né, olha só, tem um bagulhinho aqui, mano, ponto do, da FK, AJ, beleza, né, sai, bicho, peraí, tá, tá na hora de morfar, ah, velho, deixa eu matar isso aqui, galera, GG, ih, rapaz, começou a chover, gente, começou a chover, deixa eu matar esses bichos, mano, eu, os bichos chatos, né, tô, deixa eu tirar a chuva, é, já tiraram, acho que o Luís já tirou, beleza, ah, e o que é que eu vou fazer nesse vídeo, galera, como o pessoal reformou a vila, eu parei pra pensar no que eu ia fazer, cara, tem uns blocos flutuando, mano, aqui, é, é, é bug, cara, tem um coração de creep, mano, aqui, ó, só com o meu explodor, gente, cê, que louco, mano, tá, ainda bem que eu não comi, perde alguma coisa, esqueci, só comecei a explodir, mas olha só, a casa do nerd tá aqui, tá o rei aqui da vila, o rei que micro-ondas, tá meu castelo aqui, tá a casa do caso da casa do que boxe, o aeroporto, casa do óleo, a casa do mão e do Adriano não tá ali mais, acho que eles vão refazer, ah, mas tá tipo, reformada a vila, só que, mano, eu não terminei minha casa ainda, eu tava naquela dúvida, se eu ia, fazer uma casa nova ou deixaria meu castelo e eu vou manter o meu castelo, galera, tá, já começou meu com vampiro, eu vou manter meu castelo e eu vou finalizar o meu castelo nesse vídeo, vou tentar finalizar ele nesse vídeo, então, galera, já queria pedir o seguinte pra vocês, se vocês estão gostando da série, comenta a hashtag atividade aí embaixo, fechou, ah, todo mundo que comenta a hashtag atividade, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, então, todo mundo comentando aí, comenta esse hashtag atividade, faz tal coisa na série, que aí eu vou fazer, beleza, ah, eu quero ver várias ideias e a melhor ideia eu vou tá usando aqui nos vídeos, e eu vou falar seu nome, beleza, então, geral, comentando aí, e, galera, eu vou finalizar aqui a vila, galera, assim, ó, tem uma, uma, é, 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 como é que você vai ficar, mano, você não vai dar pra ficar aqui, não, mano, você, você não dá pra ficar aqui, e, mano, como eu acho que usar algum word edit, não sei, mas, porque, mano, pra organizar a vida só assim daria, né, gente, ah, eu tô com, tipo, meu, 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 meu chão da minha casa tá flutuando, minhas coisas tá flutuando, então, ah, eu tenho que organizar isso também, né, gente, então, eu vou guardar isso aqui, tô com vários pets aqui que eu tenho que usar, eu tenho que testar isso aqui depois, ah, tô com muito item, galera, eu juro, tô com muito item, aqui, e eu vou guardar isso aqui, beleza, guarde isso aqui também, show, ah, vamos guardar tudo isso aqui, menos isso aqui, isso aqui eu quero, ah, show, galera, o que é que eu vou fazer? eu vou finalizar meu castelo, ah, eu tenho quartos aqui, beleza, vou multiplicar esses quartos, porque, né, eu preciso, ah, caraca, mano, o que é isso mesmo? alguém meteu um monte de pedra aqui, né, mas, beleza, vou multiplicar vários quartos aqui, porque eu quero fazer o chão, galera, o chão do meu castelo de quarto, galera, assim, ah, então, ó, só a gente vir aqui, ah, beleza, já provei, ainda bem que já tiraram o chão pra gente, né, não vai precisar, tipo, a gente, é, tipo, cavar tudo e tal, ah, ah, de novo, né, galera, então, tipo, exemplo, aqui, coloco, beleza, olha só, e vamos finalizar esse castelo aqui, galera, irmão, eles saíram o Godo, eu juro, você tá agressivo, né, olha, se mais um tapa que você me desce, vai morrer, você não citar, ele tá agressivo, eu tô pior, né, meu Deus do céu, mas, beleza, vamos aqui, ó, galera, vamos colocar isso aqui, eu queria que fosse uma função mais rápida, isso aqui, de colocar chão e tals, ah, no nosso castelo, mas, né, galera, eu preciso finalizar, galera, eu preciso finalizar meu castelo, tá todo mundo finalizando sua vida, suas casas, tá todo mundo com a casa pronta, e eu preciso, ah, colocar aqui, eu quero que vocês deem ideias também do que eu posso fazer nesse castelo, pra deixar ele mais futurístico, galera, como a vida é mais futurística e tals, eu quero fazer um castelo futurístico, mano, sim, eu quero fazer um castelo futurístico, caraca, ele me ajuda, mano, tem como eu transportar ele, não, se, o Jorge, eu não devo, como é que eu não preciso criar ele, galera, como é que eu não preciso criar Angola, eu vou criar ele, mano, vai ser meu filho, beleza, se não for de alguém, né, também, vai querer de alguém, que ele vai, digo, aqui, sei lá, mas, beleza, galera, vamos lá, ah, eu vou fazer isso aqui, galera, em relação a Big Berta, vou continuar, ah, indo atrás dela, quando, ah, no episódio aí de uma hora, fechou, eu vou finalizar a Big Berta no episódio de uma hora, pelo menos é minha meta, né, finalizar ela em uma hora aí, que vai sair em breve esse episódio, muita gente tá comentando aí que quer, e eu vou fazer sim, gente, tá, eu vou aproveitar, tô construindo aqui, vou dando umas esclarecidas aí na série, ah, pra vocês, que é bom, acho que vocês entenderem também, e outra coisa que eu tô falando, fazendo aqui, na série, galera, deixa eu fechar, multiplicando mais isso aqui, porque eu tô vendo que eu vou usar muito, uma coisa que eu tô fazendo aqui na série, é que vocês virem, vim, que eu tô dando uma variada, tipo assim, eu não tô focando muito, só nenhuma coisa, tipo, vários episódios seguidos, pra não ficar enjoativo também, ah, tipo, vai que alguém não curte o Odispawn, aí a galera que não curte o Odispawn, ah, não precisa ficar vendo aqui todo dia, todo dia, todo dia, tá ligado, aí vai com calma, galera, eu vou fazendo, tipo, ah, um episódio eu foco no Odispawn, outro episódio eu faço alguma trollagem, mando algum presente, faço alguma coisa, e é nóis, galera, eu vou voltar, gente, chamar a galera pra participar dos vídeos, é porque, mano, esses últimos dias, tava muita correria pra mim, eu tava adiantando muito o vídeo, ah, de, da, de largados lá, que, tipo assim, pessoas que participam do vídeo, tava, vão viajar, tão viajando, que é o Tales e tal, pessoa que me ajuda lá no Largados e Pelados, que é a nossa série lá, Machinima, e, tipo, eu precisava adiantar esses vídeos, não dava pra me colar muito nas cal, pra, na cal da, da, da série, do grupo, né, no caso, pra mim poder, nossa, tem muito quarto, já, pra mim poder, tipo, ajudar na série, chamar a gente pra série e tal, então, ah, eu tava nisso por conta disso, tá ligado, galera, mas eu vou começar a chamar o pessoal aí, ah, e é nóis, galera, então, mano, já fica ligado, e, pessoal, ah, não esquece de deixar o like nos vídeos, mano, vocês estão esquecendo muito de deixar o like aí, e bora ver agora como vai ficar nosso castelo, galera, vamos lá, eu olho, eu vou colocar o chãozão aqui, então, dá, dá like aí, né, dá like, porque eu ia esquecendo, e outra coisa, galera, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês vão me seguir lá no Instagram, meu Instagram tá aí na descrição, ah, porque, mano, quem me seguir lá no Instagram, eu vou mandar a salve nos próximos vídeos de Minecraft atividade, beleza? Então, geral, vai seguindo lá, boa. Ah, tem um chão aqui, eu vou finalizar esse chão, galera, boa, show, olha, vai ser todo de quarto, o chãozinho aqui do nosso castelo, beleza? Ah, vou colocar aqui, ó, boa, peraí, tá, show, deixa aí, eu depois eu finalizo, só pra mostrar pra vocês, eu preciso de uma dó, mano, é dó, é, uma porta, galera, essa porta aqui, eu preciso de duas portas, pô, eu devo fazer, porque, mano, é muito porta aqui de castelo, vocês não tem noção, cadê? Eu preciso de madeira, 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 dark wood aqui, beleza, e a gente vem aqui, ó, vamos fazer aqui, galera, uma porta, duas portas, a gente precisa, né, falta mais um aqui, pra gente fazer a porta do nosso castelo, galera, assim, na porta do nosso castelo, e agora a gente coloca uma porta aqui, uma porta aqui, e coloca aqui, é, quartos do lado, boa, só faz um, né? Eu não sei se é um ou não, só, beleza, deixa eu testar aqui, vou testar aqui, galera, vamos colocar aqui, ó, beleza, foi. Ué, bugou, mano? Ué, galera, será que não dá aqui? Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui, Ah, aqui dá, sai, 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 Ah, é porque não dá, mano, ali, sério, deixa eu ver qual espaço é isso aqui que consome, Mano, quanto bicho, galera, juro, Essa senhora, Mano, mas a vida ficou muito top, sério, ficou muito da hora, Ai, meu, meu bichão tá indo embora, Vai embora não, mano, Vai embora não, eu te queria, Deixa eu quebrar, não dá pra quebrar não, mano, não fala isso, Ih, ferrou, Sai, bicho, Não quebra, mano, será? Ué, Será que o machado quebra, galera? Juro, Será que o machado quebra? Agora eu tô tenso, mano, Não tem uma porta no meio da vida, tá ligado? Imagina, Cadê, cadê meu machado? O machado, caraca, mano, cadê meu machado? O machado aqui, cadê, galera? Cadê, cadê? Eu tenho um machado por aqui, Hum, Meu machado, Putz, mano, eu juro, Cadê meu machado do, 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 Do mod? O machado, O pé, Ele tá em algum baú desses, Eu tenho que transportar esses e tem depois, né, também, porque tipo assim, Tá lotado de, tem um baú, Lotado de, tem outro baú, Tem que organizar isso, Ah, não tem, não tem mais, Bagulho não, gente, aqui, Eu tenho que quebrar na mão isso aqui, Ah, tá quebrando assim, Nossa, jurava que não ia quebrar, mano, Eu ia ficar tenso, Só se vocês, mano, É muito chato esses zumbis, Meu Deus, mano, É muito chato, Você não consegue fazer nada em paz, Eles já ficam, Ah, eu sou retardado, Mas essa porta é OP, galera, Mas eles não conseguem me atingir, Eu acho, Ele tá lá embaixo, A pequenininha, Eu mexo na cabecinha, De olho em mim, mano, Não vai me matar, Ele não vai me matar? Eu sou imortal? Mal sabia ele que eu sou imortal, Mas beleza, Que porta OP, mano, Juro, Ela não quebra, galera, Ela não quebra, Agora vai, Mano, Que porta OP, É porta de caixa, Era o mesmo, Mas beleza, Eu vou ter que expandir mais, Essa porta aqui, galera, Tipo assim, Eu vou quebrar isso aqui, Tem que dar uma expandida, Nisso aqui, galera, Aí, Pra poder colocar, Tipo a porta, Minha maleta, Ligado, Então, Eu acho que se eu, Abrir isso aqui mais, Dá pra colocar, Esse bicho chato, Isso é louco, Não fica em paz, Mano, Um minuto, Ainda não dá, Mano, Sério isso, Sai, Ou será que é porque é quarto, Isso aqui, Que não dá pra colocar, Deixa eu quebrar isso aqui, Deixa eu quebrar isso aqui, Beleza, Coloca, sei lá, Madeira aqui no chão, Só pra me ver, Só pra me testar, Eu acho que deve ser porque é quarto, Ali, galera, Porque tipo, Ela é de quarto, Então não sei, Mano, Tem que testar, Não é não, Não é porque é de quarto, Não, Eu pensava que era, Mas não é, Caraca, É o tamanho mesmo, Ela é muito grande, Gente, Ela é muito grande, Beleza, Vamos conseguir colocar essa porta aqui, Mano, Ela é o que falta, Pra gente, Não era pra ter quebrado, Isso aqui, Beleza, Deixa eu colocar isso aqui, Show, Deixa eu ver, Eu tenho que crescer, Ah, Eu acho que é, Esse aqui, Galera, Esse arco aqui, Eu vou ter que tirar, Porque ontem que ela abre, Tipo, Pra fora e tal, Aí eu acho que é por causa disso, Deixa eu ver, Também não é, Mano, Deixa eu ver se eu tirar o de trás também, Meu Deus do céu, Que porta é essa que não dá no bagulho, Tá gigante já a porta aqui do castelo, Beleza, Vamos lá, Vamos ver se dá agora, Bora ver se dá agora, Ah, No canquinho, Ah, Eu preciso do machado, Juro, Se eu ficar tentando quebrar esse ali com a mão, Eu vou passar uma década, Aqui, Meu machado, Boa, Aí, Boa, Galera, Juro, Depois aqui nem dá não, Mano, Aqui, Putz, Mano, Pera aí, Vamos tentar, Aqui, Boa, Mas ela ficou, Não ficou na, Na entrada certa, Não ficou na entrada certa, Gente, Pera, E assim, Ah, Ah, Não ficou de novo, Mano, Essa porta é infalível, É tipo assim, Não consegue colocar não, Quando eu coloco do lado, Buga do outro, Ai, Jambeira, Mano, Olha o jambeira, Galera, Quando eu coloco do lado, Buga do outro, Pera aí, Se eu colocar no meio aqui, Nesse, Aí vai pra, Hum, Acho que eu entendi, Acho que eu entendi, Galera, Como é que coloca, Acho que eu tenho que colocar, Aqui, Ou aqui, Né, Era mais fácil, Aqui, Pera aí, Aqui, Eu vou ter que redefinir, A entrada do meu castelo, Galera, Eu vou ter que redefinir, Por conta que, É muito grande, A porta, Aí, Tipo assim, Eu vou ter que quebrar, Um aqui do lado, Beleza, Show, E aqui, Ficou certinho a porta, Aí eu trago isso aqui, Mais pra, Pra cá, Ou então, Eu vou deixar ela aqui mesmo, Aqui, Coloca aqui, Aí tem um pra cá, Um pra cá, Outra pra cá, Tá certo o tamanho, Deixa eu ver, Um, Dois, Três, Um, Ih, Rapaz, Não tá certo não, Pera aí, De novo, Uma hora vai, Mano, É a coisa mais tensa daqui, Juro, Eu coloquei no mesmo lugar, Né, Seja, Manta, Quatro, Ah, Só pra eu, Fazer assim, Dois, Três, Quatro, Beleza, Tá certo ali, E aqui, Mano, Não vai dar, Mano, Deixa eu ver, Como a hora eu colocou aqui, Mano, Pra eu poder ter uma noção de como, Ele fez, Porque mano, A do orão tá perfeito, Juro galera, A do orão tá, P, Olha isso, É por isso que eu tenho que falar, Caraca, Vou ter que colocar a porta, Deixa eu ver, Um, Dois, Três, Três, Quatro, Ele colocou quatro, Bora ver galera, É quatro blocos que tem que deixar pra essa porta, Meu amigo, É a porta, É o pé, A porta é densa galera, Pior que é quatro blocos, Mas, O meu castelo, Ele tem um bloco, Ele tem bloco a mais, Ele tem bloco a mais galera, Esse é o problema, Tá ligado, Tá, Tem quatro, A letra certa aqui, Um, Dois, Três, Quatro, Que que eu vou fazer então, Que que eu vou fazer, Eu coloco aqui ó, Deixa eu ver se eu colocar aqui, E, Aí eu boto, Deixa eu ver, A porta aqui, Show, E, Isso daqui vem pra cá, Eu acho que vai ficar desproporcional, Deixa eu ver, Vai ficar desproporcional, E aí galera, Eu acho que o jeito vai ser, Eu vou ter que tipo, Crescer um lado do meu castelo, Pra colocar essa porta, Mas beleza, A gente cresce, Não vai ser o problema não, Eu faço isso, Tudo tranquilo, Mas galera, Basicamente é isso, Eu vou finalizar meu castelo em off, E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, E eu vou ficar com meu castelo mesmo, Então eu espero que vocês comentem aí, Tudo que vocês querem que eu faça aqui, E aí galera, Aquele abraço, Valeu, Falou, E eu fui,